Por mais de 25 anos, um dos maiores mistérios de One Piece no anime é, sem dúvidas, os poderes de Shanks, o ruivo, e finalmente chegou o dia de chocar os mares, de virar o mundo de cabeça pra baixo. Shanks finalmente mostra seus níveis de haki e eles são absurdamente insanos. Quer saber tudo sobre os poderes de um nível rei pirata? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos. Vocês estão bem? Claro que estão bem. Por quê? Esse aqui é o melhor episódio de todo One Piece. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, até a próxima, valeu por assistir. Fui. Fala sério, é o melhor episódio de One Piece. É o melhor episódio de todos. Ah, Evandro, não interessa, esse aqui é o melhor episódio. 25 anos esperando por um golpe do Shanks. No mangá, quando saiu, eu fiz um react e eu chorei. Sim, eu chorei vendo poder. Teve ser emocionante? Não, só teve poder, obliteração. Só que eu trouxe agora pra vocês tudo detalhado. Todos os poderes do Shanks, como funciona essa herança de Gold Rodger. É nível rei pirata? Tem muita coisa legal nesse vídeo, assim até o final você vai se surpreender, incomoda. É muito bom em amarrar pontas, coisas do episódio 1 do anime que são fechadas agora. Por isso que One Piece é magnífico. Então, ó, vai na maciota, curte o vídeo porque tá bem legal. Se você é novo, assiste. Se gostar, eu peço pra você escrever. Se você é da pior geração e concorda que esse é o melhor episódio de todo One Piece, deixa o dedão lá pra dar força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os poderes do Shanks, o Ruivo. Então, vamos lá, meus amigos. Nosso episódio começa com um pequeno flashback de York, Vegapunk, contando mais do seu plano. York percebeu que o governo mundial a atraiu e agora quer eliminá-la. Mas York já estava preparada e então ordenou aos serafins para matar a todos, exceto ela. Stella e os agentes da Cypher Pool capturados no laboratório do subsolo eram os alvos agora. Após isso, York ordenou a S-Snake que primeiramente transformasse ela em pedra e mais tarde a retornasse ao normal. E parece que York também deu algumas outras ordens a S-Snake sobre quais lugares do laboratório de Egghead ela não deveria destruir. E vamos lá, galera. Primeiro que isso aqui confirma o que eu disse no vídeo anterior sobre aquela cena da ponte. Lembram em como a York virou pedra e os outros caem da ponte, mas ela não. A York realmente deu aí uma ordem para ser petrificada, mas desfazeram o efeito logo na sequência. Quanto aos lugares que não devem ser destruídos, dois lugares você deve guardar em mente. Punk Records, claro, e o lugar onde Mother Flame é feita. Ah, e se tiver dúvidas ainda de porquê os serafins escutam York, mas não os outros Vegapunks, é porque todos os Vegapunks eles estão no mesmo nível hierárquico. Então os outros não podem sobrescrever o pedido já feito, beleza? Pois não estão em um nível superior. Mas fora da ilha, o ápice do episódio... Não, o episódio não. O ápice de todo o anime derrubir se acontece. E ela e eu, Buffy, na terra da guerra. Eis que podemos presenciar Capitão Kid, enfrentando os capitães da frota de Shanks, o Ruivo. Descobrimos que esses capitães, eles são mais fracos do que os capitães de outros Yonkous. Eles só conseguiram sobreviver porque Shanks deu a todos eles a sua bandeira para prote... Cara, isso aqui é fantástico, né? Porque só reforça a coisa toda do Shanks ser um protetor de tesouros, como a sua espada Grifon sempre sugeriu. Vimos um pouco disso nos episódios anteriores das pessoas querendo pagar os tributos pela sua proteção de Yonkous. E o Shanks se recusando. E agora ver que a sua frota é inteiramente de capitães fracos que não sobreviveriam no novo mundo... Aumenta muito o hype em torno do Ruivo e da sua tripulação que conseguem proteger todas essas pessoas. Um fato curioso aqui é que a princesinha Pururu das Tremideiras... Ela parece muito ser do reino burguês que é a pátria do Cavendish. E isso já cria laços e conexões com a grande frota do Luffy também. Os piratas do Ruivo estão perto da costa e conversam enquanto se aproximam da batalha. Lucky Hu diz ao seu capitão para não se preocupar que eles poderiam lidar com Kid e os seus piratas. Mas Shanks diz para não subestimar os mais jovens. Ainda mais um que tem uma recompensa de 3 bilhões de bears. Shanks pergunta a Hongô se há qualquer informação sobre o Barba Negra. Hongô diz que só sabem que Marshall Nettich deixou Ratnozu, a Ilha Pirata. Shanks finaliza dizendo que pensou que Barba Negra apareceria em Yonkous. Mas isso não aconteceu. Isso é muito bom né galera. O Barba Negra foi para a Ilha das Amazonas atrás da Boa Hancock. Isso pode colocar ainda uma bandeira negra sobre a cabeça da S-Snake né. Só que o Shanks dizendo essa frase é como se ele nos dissesse que havia uma boa razão para o Barba Negra ir para o país de Yonkous. O que não é eu acredito o Road Polyglyph. Mas o que mais temos em Yonkous? As frutas de Kaido? De Bimbon e claro. Pluton. Se lembrem disso galera. Pluton tem grandes possibilidades de cair nas mãos do Barba Negra. Tudo por conta das plantas de contenção de Water 7 que eu não acho que não vão ser utilizadas. Se criaram plantas para ser usadas caso Pluton caísse em mãos erradas. Então faz bastante sentido. E as barreiras de Yonkous ainda estão de pé. E Barba Negra tem uma fruta que pode derrubar né. A fruta do terremoto ele consegue derrubar aquelas barreiras tranquilamente. Então pode colocar em risco ainda o país de Yonkous. Mas por enquanto não é hora. Só que olha que coisa legal. O Shanks ele está rastreando os movimentos do Barba Negra. E pensando que ele apareceria no país de Yonkous. E é por isso que o Shanks estava lá no final da luta do Luffy contra o Kaido. Para tentar achar o Barba Negra. Ele não quer que o Barba Negra tire vantagem das consequências como aconteceu em Marineford. Bom, Shanks acaba pedindo a Yasopp para ver se os machucados dos piratas Kidd. Lá da batalha de Yonkous já estão cicatrizados. Antes de de fato começar a batalha. Isso aqui é muito legal né. O Hulvo também queria ter certeza de que Eustas, Capitão Kidd e seus piratas estavam 100% antes de se envolver. É como se ele estivesse tentando manter um campo de jogo equilibrado. Temos então uma sequência para lá de eletrizante. Kidd constrói o seu canhão elétrico enquanto Shanks chega à praia. Os navios começam a ser puxados pelo magnetismo do canhão carregando. E então Kidd dispara. E ele destrói todos os navios da frota de Shanks. E derrota todos os seus capitães com seu único ataque. Mas na realidade isso não aconteceu. O ataque de Kidd na verdade foi uma visão do futuro feita pelo haki de observação super avançado de Shanks. Ben Beckman fala com Shanks afirmando que ele deve ter visto um futuro bem ruim. E Shanks confirma. Realmente é um futuro excepcional. E uau! Shanks pode ver o futuro. É por isso que ele tem tanta influência com o governo mundial. Porque aqui sabemos que Shanks só intervém quando os futuros que ele vê são catastróficos. E certamente explica porque ele entrou em Marineford e parou a Kainu. Só me faz pensar no que ele viu naquela cena. Voltando à luta, Shanks fica irritado. E assume uma faceta mais séria com o conhecimento do enorme estrago e dano que Kidd causaria se ele permitir o ataque do canhão. Então o Ruivo avança sozinho ao navio dos piratas Kidd. E os ataca com um poderoso golpe chamado Kamusari. A despedida divina. Que cena épica meus amigos. Shanks usa o mesmo ataque de Gold Roger. O ataque que ele usou contra Kozu que eu dei no passado. Isso é épico né. 25 anos meus amigos. Esse é o primeiro ataque no veado do Ruivo. E ele é simplesmente devastador. Como esperávamos. Eu sempre tive na minha mente que o Shanks usaria esse movimento. Eu não sei porquê. Eu acho que é porque eu sempre vi o Shanks como uma representação viva do Roger dessa era. Quando te perguntarem sobre o que é o golpe de um nível Rei Pirata. Mostra essa cena. Porque ela vai muito além do Kamusari que Oden recebeu. Ou do Clash de Roger e Edward. Não. Aqui não tem limite. É a obliteração total e da forma mais bela possível. Ver o grifo se formando na animação antes do ataque. É incrível. E eu confesso que ver isso acontecer me emocionou de novo. Sim. Shanks usando seus poderes de forma clara. É uma coisa mais aguardada por qualquer fã dessa série. Mostra que Shanks é um deus no uso dos Hakis avançados. Primeiro visão futura. E agora um golpe inteiramente feito com revestimento do Haki do Rei. Só que em níveis imensuráveis. Ele obliterou todos os Piratas Kid. Você pode ver que a maioria dos Piratas do Kid desmaiou pela aura conquistadora do Ruivo. O próprio Kid fica inconsciente perto da morte. E o Killer que tentou ajudá-lo a suportar o ataque. Está ali cuspindo sangue. E também recebeu as consequências de tentar parar o Ruivo. Kid e Killer derrotados em um único ataque. Os Piratas do Kid pedem misericórdia a Shanks. Entregando todos os Road Poliglifes que eles possuíam. Shanks não diz nada. Pega e pula para longe deles. Na costa vemos Dory e Brog que tem algo a dizer. Pois se mirarem suas armas para outros territórios. Estejam preparados para terem o mesmo destino. Os gigantes então usam o Hakoku. A nação guerreira. O mesmo ataque que vimos em Little Garden. E destroem o navio Victoria Punk completamente. Kid e toda sua tripulação são dizimados. Eustaz, Capitão Kid recompensa 3 bilhões de Berbs. E sua tripulação foram completamente aliquiladas. Minha nossa. Eu estou recravando aqui. Estou ficando arrepiado. Vamos lá. Olha que legal as referências que temos aqui meus amigos. Temos muitas conclusões. Diversas coisas que aconteceram no início da série. Que se conectam agora. Como eu disse anteriormente. Eu sempre gostei dessa analogia de que Shanks é o Roger dessa era. Porque o Luffy nunca disse que queria superar gol de Roger. Seu foco sempre foi o Ruivo. E agora isso é confirmado. Temos alguém aqui no nível de um rei pirata. Duas outras coisas que ligam Shanks a Roger. É que Garp nos diz que o Roger ele virava um demônio. Quando atacavam sua tripulação. E o Shanks também teve esse mesmo mito citado. Mas ainda lá no episódio 1. Shanks diz. Você pode me insultar. Pode até cuspir em mim. E eu vou rir de tudo isso. Mas se você machucar os meus amigos. Eu não vou te perdoar. 1112 episódios depois. Kid aponta a arma para a frota dos amigos de Shanks. Essa é a faceta demoníaca do Ruivo. Kid encarou a despedida divina. Mas ainda. Lembram dessa frase também? Alguns se tornam comida de dinossauro. Outros morrem de calor ou fome. E alguns morrem porque nos atacam. Mas todos eles morrem. Isso aqui é uma fala do Dory. Também quase mil episódios atrás. E eu amo como o Shanks passou de. Não subestime o crescimento dos jovens da nova geração. Para dizimar um pirata de 3 bilhões em meros segundos. Se ele se conter e relaxar. Isto pode significar que Kid bataria os seus amigos piratas. E ele fez o que precisava ser feito. Para proteger o povo de Yilbuff. Agora um hit apenas em Kid é absurdo demais. Shanks imediatamente apagou toda a sua tripulação. Faz parecer que Kaido era realmente tranquilo com as pessoas. Convenhamos. Vale mencionar que Kaido também deu um one hit shot ali no Luffy em seu primeiro encontro. A diferença é que o Kaido joga Luffy na prisão. E tenta quebrá-lo em última análise. E isso leva a sua própria derrota. Ao dar ao Luffy a oportunidade de obter novas habilidades de Haki. Shanks não quis saber. Simplesmente obliterou. Sem perguntas. Também não dá para comparar Luffy no início do ano com o Kid de agora. Porque o Kid passou por diversas lutas. Ele encarou 3 de 1 gol. Derrotou o Big Mom. E ainda levou danos dessa luta. Como um soco poderoso da Mama. Ele está bem mais forte agora. Só que o Shanks ignorou isso aí. Agora aqui com o Kid. Certamente é a versão mais polida e poderosa que vamos conseguir. Não sei se ele volta. Bom. Ele não teve qualquer chance contra o Huyo. Kid claramente foi pego de surpresa. Estava focado totalmente na sua Akuma no Mi. E não teve tempo de usar Haki para se defender. Mas mesmo que ele pudesse fazer isso. Eu não acho que ele conseguiria segurar o Rojão que foi disparado. Ele tem todos os 3 Hakis. E as suas habilidades de Hakis são meio que sub-desenvolvidas. Ele aposta muito na sua fruta. Agora se ele sobreviver a esse ataque de alguma forma. Eu acho que o Kid tem que investir um pouquinho aí. E trabalhar mais o seu Haki. Porque aí colocaria ele realmente no topo da lista de poder. Porque a fruta dele é problemática. Mas não há mais nada que ele possa fazer com o seu fruto agora. Se você pensar sobre isso. Ele tem o potencial mais não desenvolvido em questão de poder. Obteve uma recompensa tão alta com o nível de Haki básico. E eu gosto de dizer que o Kid é um Luffy sem um mentor. Sem um Shanks para inspirar ele. Ou um Ray Lee para orientar um pouquinho nos usos de Haki. O Kid não tem os domínios avançados necessários para o novo mundo. Que o Luffy tinha quando saiu da prisão de Odon. Muito menos o truque de revestimento de Haki do Conquistador. Para conseguir se defender. Por mais brutal que tenha sido esse one shot. Esse único golpe. Realmente faz sentido. Kaido queria que as pessoas se juntassem a sua equipe batendo nelas. Shanks não tem tempo para isso. O Ruivo era um membro dos Piratas Roger. Os mesmos piratas que exterminaram. E derrotaram toda a antiga tripulação de Squad. Antes dele se juntar ao Barba Branca. Sabemos que os Piratas em Opice são engraçados. Excêntricos. Mas ainda são piratas. Alguns saqueiam e matam. Além disso a equipe do Kid. Deixou algumas vítimas aí civis. Mais do que qualquer outra tripulação da pior geração. Então Shanks o Ruivo aqui. Mostra a Kid a mesma misericórdia. Que ele mostrou a todos os outros. Deixe um adendo que ser capaz de tirar Kid com um único golpe. Pode parecer meio absurdo. Pois pode acabar fazendo Kaido e Big Mom parecerem fracos. Em comparação com Shanks nesse ponto. Como Yonkous. E também se conectando mais uma vez. A fala do narrador aqui. De quando o Kid e sua tripulação é derrotada. Tem exatamente. Olha que legal. As mesmas palavras que tivemos. Quando o Luffy e a sua tripulação. Foram derrotados pelo Kuma. Lá no arco de Shabold. Legal pra caramba né. Mais paralelos entre Shabold e Egghead. Talvez Kid agora tenha o seu time skip. Eu não acho que ele vai morrer. Afinal ele conhece o Homer marcado pelas chamas. Então pode acabar intervindo e mantendo ele vivo. Agora falando do Shanks novamente. Haki de visão futura. Isso é um absurdo. Claramente é muito avançado. O que levanta a questão de o quanto ele sabia. Quando o Luffy comeu a Akuma no Mi. E sacrificou o seu braço por ele. Será que ele já tinha visto esse futuro? Também coloca em perspectiva suas preocupações sobre o Barba Negra agora. De como ele foi capaz de deixar uma cicatriz no rosto do Ruivo né. Mas eu estou curioso agora pra saber o quanto Shanks o Ruivo pode ver a frente no futuro. Talvez ele tenha pensado que o Barba Negra se moveria para o ano. Será? Sua visão futura está um passo acima. Isso é fato. Pra mim essa aqui é a maior revelação desse episódio. E isso ajuda a explicar a retirada do Almirante Green Bull do ano. Com certeza a monstruosa aura de Haki do Shanks é assustadora. Mas a visão futura que avança os níveis de qualquer tipo de diferença de poder. Ainda mais quando você tem na sua frente alguém conhecido. Lembrem-se disso. Como o assassino do Haki de observação. Esse é o apelido do Shanks hein. Tremam meus amigos. Porque esse é o poder obliterador de Shanks o Ruivo. Legal pra caramba né galera. Nossa. Estava ansioso por esse episódio. E valeu a pena a espera. Me emocionei. Eu estava falando aqui. Eu estava arrepiado totalmente. Realmente é uma esfera muito gostosa quando ela se concretiza né. Shanks mostrando seu poder. E fazendo essa homenagem a Roger é surreal. Quanto ao Haki de observação dele. Essa aqui é a visão mais longa que já tivemos de um futuro. Tem algumas teorias mais antigas que falam que o Shanks pode ver anos a frente. Por isso que ele foi avisar o Barba Branca. Retira o Ace que não vai dar certo. Ele está sempre fazendo alguns movimentos. Não dá pra saber. Mas talvez ele consiga realmente ver muito a frente no futuro. Não sabemos quantos segundos. Mas o fato é que ele está acima de todos quando o assunto é Haki. Quando te perguntarem como é o nível de um Rei Pirata. Já mostra logo esse camuçar aí. Pra ver a devastação. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou dele o tanto que gostou. De Shanks vs Kid. Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Obrigado.